Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Ronaldo e estamos iniciando mais um vídeo aqui do nosso canal galera e hoje trazendo para vocês modzão que top manos, para você usar no seu Eurotruck Simulator 2. Seguinte, antes de iniciar esse vídeo, vou deixar aquele like, se inscrever aqui no canal caso não for inscrito. Para você que já é inscrito manos, forte abraço aí para todos vocês. Galera, eu estou entrando aqui no mapa Minas Gerais e eu quero mostrar para vocês os ícones originais. Logicamente vocês já conhecem, já estão familiarizados com eles. Na versão .38 eu tinha trago um mod bem parecido com esse, só que aquele mod antigo galera, ele fazia os ícones virar umas tampas de bueiro, beleza? O que que acontecia com aquele mod? Quando você removia o mod do jogo, os ícones não voltavam ao normal, então ele estava com um pequeno problema. Ele foi atualizado para a versão 1.41 e depois foi descontinuado na versão 1.41 e eu não tive mais notícias dele. Então hoje eu estou trazendo um mod aqui para vocês, bem bacana, para deixar seu Eurotruck bem mais real, né mano? Para não ficar aqueles ícones, galera, pendurado. Vocês estão vendo ali, mano, dentro da minha garagem, tem um ícone, né? Da garagem. Eu vou mostrar ali na oficina, né? O ícone da oficina, né? Eu vou mostrar depois para vocês com o mod como que vai ficar bacana, galera. Top demais, mano. Eita, mano, já raspei o fuscão aqui, hein? Cê tá doido, motorista. Fusquinha já tá ali, galera, parado. Já tem uns tempo ali, mano, que eu não uso. E eu acabei estragando o bichão, hein? Cê tá doido. Freio, tiozão, freio, que nós tão passando. Cê tá doido, motorista. Galera, tô no mapa Minas Gerais. Se você quiser comprar o mapa, tá na descrição do vídeo, com todas as informações, tá? Sua forma de pagamento. depois que você fizer a compra, você pode entrar na página do Facebook, que também está aí na descrição desse vídeo, e enviar o comprovante, tá, galera? Recentemente a gente enviou aí atualização 1.43, né? Tem gente que falou que não recebeu, depois foi procurar e tava na caixa de spam, tá, galera? Então, verifique sua caixa de spam, tá? Sua lixeira, toda vez que for ter atualização do mapa, porque talvez, mano, como são muitos e-mails que são enviados ao mesmo tempo, o Gmail talvez entenda, né, que possa ser um spam, beleza? Olha só, aqui nós temos, ó, dois ícones. Cê tem ali o ícone da oficina e aqui do lado, ó, o ícone da loja de veículos, né? Olha lá, tá aquele ícone da da chavinha, né, da oficina, e aqui do lado nós temos o ícone da concessionária. Eu vou sair aqui agora do perfil, né? Eu vou entrar no mapa com o mod, tá? Vou mostrar pra vocês o mod funcionando, ó, vamos aqui no mapa original também, eu vou entrar aqui no original, vamos dar um mod aqui, o mod já tá adicionado, porque eu já testei ele, né, galera? Como vocês sabem, ó, eu testo sempre o mod antes de trazer pra vocês. Eu vou entrar no mapa original e depois nós vamos testar no mapa Minas pra ver se tá funcionando perfeito. Se você tiver o mapa Minas e quiser usar, você pode testar também, galera, em outros mapas, tá? Não tem problema. É só você tirar o mod depois, caso não funcione, remova da pasta mod, é o único arquivo bem pequenininho, se eu não me engano não dá nem 2MB, mano, é muito pequeno, não vale a pena você tá usando esse mod pra deixar o seu Eurotruck mais realista, né? Vai ficar mais real porque na hora que você chega na empresa não vai ter aquele ícone verde, né, feioso, né, pendurado ali na frente das oficinas, das garagens, das empresas. Então eu vou mostrar aqui pra vocês, eu já tô numa oficina, é, eu vou numa garagem, vou numa empresa pra vocês verem que bacana que fica, ó. Tamo aqui no mapa original, ó lá, vamos aqui do lado, ó, nós já temos aqui uma oficina, tô com essa Scania S aqui do jogo mesmo, só pra mostrar pra vocês que o intuito aqui é só mostrar o mod, tá, galera? Não é fazer gameplay viajando nada, é só mostrar o mod, como que ele funciona, beleza? Você pode colocar ele em qualquer local da sua pasta mod ali, né, no seu perfil que não vai ter problema nenhum, beleza? Isso não altera, ó. Então aqui, galera, olha só, aquele ícone, né, que ficava aqui da oficina, olha aí, agora ele fica esse íconezinho aqui no chão, amarelo, ó, separa, entra, né, faz aqui o que você tiver que fazer e pronto, mano. Olha só que bacana como que ficou bem mais real pra você tá rodando aqui dentro do seu jogo, né, tanto nos mapas originais quanto nos mapas brasileiros, nós vamos testar daqui a pouco no mapa Minas Gerais, mas primeiro nós vamos numa próxima empresa aqui, ó, né, nós vamos aqui do lado, tem uma empresa deixa eu entrar aqui pra direita, eu acho que vai ser mais rápido, tá, galera? Vou aqui na empresa, vocês vão ver que até o ícone das empresas são modificados, tá? São todos iguais aqueles ali que você viu, né, logicamente, pra ficar bem mais prático também, pro criador do mod, né, na hora dele fazer aí o mod pra ele ficar bem mais leve também. Se ele colocasse outros ícones, né, modificados, com certeza, o mod ficaria mais pesado aí e poderia atrapalhar pra vocês na hora de jogar. Vou aqui no mapa original e já já nós vamos testar. Já já nós vamos testar no mapa Minas Gerais, tá, galera? Acabei de almoçar, mano, você tá doido, hein? Aí sim, hein, frango frito, hum, bifinho de frango frito, hein, feijãozinho com uma farinha, hum, aí sim, ó, vamos entrar aqui, tá vendo, galera? Ali na empresa, ó, o ícone já tá ali no chão, até pra você que grava gameplays, isso aqui é muito interessante, porque não fica aquele ícone, né, parado ali na frente. Eu vou pegar a carga pra gente ver se o ícone da carga também vai ser mudado, tá, galera? Eu não vou fazer a viagem, tá? Vou pegar aqui, ó, essa carga, por exemplo, só pra gente ver se o ícone lá vai também, também vai estar mudado, né, porque isso também seria interessante. Como eu falei pra vocês, eu só entrei no jogo pra me ver, não testei aqui nas cargas, ó, é o ícone do reboque, ó, não modificou, ele só modifica os ícones das empresas. Eu não vou fazer esse carregamento, né, nós vamos entrar agora no mapa Minas, eu vou até dispensar a carga aqui, mano, ó, dispensei. Eu vou entrar agora lá no mapa Minas com esse mod, né, porque se você já tiver o mapa, pode usar aí, mano, sem problema. Se você tiver o Eldorado, você vai testar no Eldorado, se você tiver no EAA, você testa no EAA, se você tiver aí no Rotas, no RBR, você vai testando aí, depois comenta, tá, galera? Aqui embaixo, mano, porque aí outras pessoas que têm o mesmo mapa já podem tirar essa dúvida aí pelos comentários, né, isso ajuda bastante. Então, ó, o mod é esse, tá vendo, ó, você clica aqui, adicionou, né, perfeito, clica aqui em confirmar, deixa eu adicionar esse buscão do Fernando aqui, mano. Você tá doido, hein, motorista? Vamos clicar aqui em confirmar e agora nós vamos entrar dentro do mapa. Possivelmente lá na oficina, né, que a gente tava e também na concessionária, né, possa ter mudado, né, galera? A gente tá fazendo um teste aqui no mapa Minas pra ver se funciona. O intuito é mostrar aí pra vocês que tem o mapa, né, se tiver funcionando aqui, beleza, vai ficar bem mais fácil pra você tá jogando aí no seu mapa, beleza? Ó, entramos aqui no jogo e agora, mano, ó, os ícones do mapa, na verdade, ele até sumiu, né, galera? Ó, ele nem tá ali, mas é só você chegar lá, mano, olha só que legal, quer ver? Eu vou só parar ali, ó, aqui, por exemplo, se você tiver dificuldade, você pode olhar pelo GPS ali, ó, né, que você vai tá vendo onde tá o ícone, ó, dentro do mapa. Aqui nessa garagem eu sei que fica aqui, né, então é só a gente parar o caminhão aqui em cima do ícone, ó. Nós vamos agora, ó, apertar o Enter, tá vendo? Então ficou mais interessante ainda porque o ícone sumiu, né? Aqui nas oficinas, né, você pode configurar seu caminhão, mexer aqui do lado. Vamos ali agora na concessionária de caminhões pra gente fazer o teste, mano. Vamos dar um ré aqui, essa garagem aqui, mano, essa oficina aqui é braba, hein? Ai, meu Deus do céu, saúde pra nós, você tá doido, senhor? Ó, vamos fazer aqui, galera, do lado, né, da oficina. Aqui do lado da oficina, o reboquezão boiadeiro lá, mano, você tá doido, né, motorista? Aí sim, hein? Vamos entrar aqui na concessionária, ó. Esse caninha tá bruto, hein? Troca de marcha braba, hein, ó. Ó, vamos pegar aqui, ó, no ícone, né, da loja de veículos, ó. Vamos parar bem em cima do ícone e vamos dar o Enter, ó. Olha só que bacana. Eu acho que fechou, galera, porque eu tô com o fuscão, tá? Mas não dá nada não, mano, ó. Vamos entrar aqui de novo, jogar, tá? Eu coloquei o fuscão ali. E vamos entrar de novo no jogo aqui. E vou remover o fuscão. Pode ser que esteja dando conflito com algum mod que eu tô usando, tá, galera? Por isso que é muito importante você sempre testar o mod antes, né, de ter problema. Mas vocês viram aí, mano, tá funcionando no mapa original. No mapa Minas aí, pode ser algum desses mods aqui. Eu tenho que testar ainda sem esses mods pra me ver. Pode ser que algum deles aqui esteja dando conflito, tá? Mas esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like. Se inscreve aqui no canal caso não for inscrito. Pra você que já é inscrito, mano, um forte abraço pra todos vocês. Fui por aqui. E eu fui.